A viatura roubada na última quarta-feira em Maputo foi finalmente localizada após a intensa investigação policial em uma corrida contra o tempo. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique explica como ocorreu a busca e captura da viatura e a detenção dos indiciados. Esta detenção ocorre depois de um trabalho de investigação, quando esta viatura é roubada na província de Maputo, com recurso à arma de fogo que vocês podem depreender. Isto ocorre no dia 17, cerca de 21 horas. O cidadão, portanto vítima deste roubo, ia meter a viatura na sua residência, quando é infelizmente interpelado por estes indivíduos. Era um número de quatro, dois continuam em fuga e socorrem-se desta arma para forçosamente retirar esta viatura. O indiciado confessa o crime e diz que o suposto patrão ordenou que eles procurassem três viaturas de marcas diferentes, de preferência uma viatura de marca Aráctis, Mazda Demi e uma de Fudi, porque são as que têm saída no mercado. O senhor, ele disse, olha, uma vez que é uma fase inicial, eu não vos conheço, vocês também não me conhecem, eu não sei quem vocês são, está a perceber? Então, sei que vocês querem trabalhar comigo, então vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que me trazer uma viatura, mas de preferência, que seja uma Ratsi, ou uma Mazda Demi ou uma de Fudi. Então, três dias depois, nós saímos, eu, ele e o outro jovem que está foragido, saímos, não conseguimos. Então, já na segunda vez, optamos por ir naquela zona de circular. Nós vimos o dono desta viatura, ele estava parado, estava estacionado em frente à sua residência. Ele parou, acho que estava a mexer o telefone para informar as pessoas lá dentro que lhe abriram o portão. Foi quando o Nando, o Nando este jovem que está foragido, disse, meu, eu acho que aquela é uma oportunidade de nós tirarmos aquela viatura. O portavoz exorta os automobilistas a manterem suas viaturas seguras, de modo a minimizar situações desastrosas e inesperadas. É importante fazer menção que as viaturas podem, ou algumas vezes são furtadas, numa situação em que os ocupantes não estão na viatura. Daí que nós aconselhamos que os cidadãos, proprietários de viaturas, aprimorem, igualmente, algumas medidas de segurança, como alarme, sistemas de rastreamento, isto pode permitir a fácil interseção destas viaturas quando forem furtadas ou forem alvo de roubos. Mas, retirando, portanto, esta componente, nós, enquanto gestores de segurança pública, o nosso compromisso efetivo é garantir que os bens dos cidadãos continuem intactos, que os cidadãos circulem livremente na via pública, em segurança, junto dos seus bens.